Pô, beleza, marcegada? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo de COD Mobile com o Kodavan aqui. Sim, galera, saiu então as atualizações, os buffs e nerfs do COD Mobile dessa Season 6. Hoje à noite, 9 horas, chegará um novo Passe de Batalha, onde eu estarei ao vivo aqui no YouTube, zerando o Passe de Batalha pra vocês, e também, sexta-feira, estarei ao vivo, 4 horas da tarde, na roxinha da Asus, fazendo lá, jogando a Season 6 pra vocês, e também vai rolar sorteio de Passe de Batalha por lá. Então eu vou deixar fixado a roxinha da Asus pra você já seguir lá. Tem live todos os dias, mas eu estarei lá na sexta-feira fazendo esse sorteio pra vocês, tá bom? Bom, vamos nessa. O que foi nerfado, ou seja, o que foi piorado, o que foi bufado, melhorado aqui nessa Season 6? Vamos começar então aqui com as armas que foram melhoradas. O que foi melhorado no modo geral? Tudo que eu falar aqui vale para o MJ e Battle Royale. Vai ter algumas coisas focadas só pro Battle Royale, mas aí quando for esse caso eu aviso vocês. Vamos começar então com as ARs, ou seja, as armas de assalto aqui em cima. Eu fiquei surpreso com a quantidade de coisas que melhoraram na SM10, e foram muitas coisas, ó. Tem a minha colinha aqui, ó. O tempo que você recarrega, a mobilidade de modo geral, mirando ou sem mirar, tá bom? Atraso entre correr e atirar foi melhorado também. O tempo de mira, o ADS, o tempo que você leva pra fechar a mira no adversário, foi melhorado. E a reação de acerto também foi melhorado. Quando você... O que que é isso, né? Quando você toma uma bala do adversário, seu recoil não balança tanto assim, tá? Isso foi melhorado também. Vamos ver se toda essa velocidade vai ajudar a SM10 a entrar pro cenário, que eu sempre achei uma arma muito boa. Eu sempre gostei mais dela do que a Menowar, porque as duas tem uma categoria, né? Umas especificações muito semelhantes. Mas a SM10 sempre foi a arma que eu mais gostei aí entre as duas. E vamos ver. Vamos ver se ela realmente... Essas melhorias dela vai ser o suficiente pra ela achar ela top, tá bom? Próxima arma, já que a gente falou da Menowar, né? A Menowar teve melhorias também, mas não tantas quanto a SM10. O que que foi melhorado na Menowar, tá? Mobilidade geral, mirando sem tá mirando, a mobilidade tá legal. A ADS também foi melhorada, o tempo que você leva pra fechar a mira. E no caso aqui do Supressor Colossal... Deixa eu ver aqui, ó. Colosso, não é ver Colossal. Colosso. Eles colocaram aqui que o efeito de ADS foi diminuído. Então o efeito que fazia quando você usava esse acessório... Rolava uma animaçãozinha e esse efeito, né? No caso, tudo aí, foi diminuído. E a mesma coisa aconteceu com o acessório da Olden, que ela também tem essa boca. Aqui, ó. Entendeu? Vamos colocar linda demais isso aqui, né? Então tem o Supressor Colosso também. É a mesma coisa. O efeito de mirar, de fechar a mira do adversário, foi diminuído. Mas não foi só isso. Ela melhorou também o tempo de recarregamento, de mobilidade, mirando ou sem estar mirando, tá bom? E o ADS também, o tempo que você leva pra fechar a mira. Além de tudo isso, agora ela tem um pouco mais de balas também. Então foi melhorado a munição. Ou seja, foi melhorada a capacidade do carregador. E agora você tem um pouco mais de balitas na Olden. E eu acho que ela vai ficar a cavalo depois desse update dela aqui, hein? Realmente foi um buff muito forte. Pra quem tá com saudade de jogar com a KN, que no início era uma das melhores ARs do jogo, multiplicador de dano foi aumentado, o atraso entre correr e atirar também foi aumentado, e o tempo de mira foi melhorado também, tá bom? Então essas três características aí. A DR aqui teve seu multiplicador de dano aumentado no Battle Royale e no MJ, mas ela teve coisas específicas no MJ e coisas específicas no Battle Royale. No caso do MJ, ela teve o dano base e o alcance ajustado, ok? Então isso não é o MJ. No caso só do Battle Royale, ele teve só o alcance ajustado. O dano base continua sendo o mesmo das sezões passadas. E a última AR aqui, então, foi a LK-24, que teve melhorias aí. O atraso em correr e atirar e o tempo de reloaded. As duas coisas foram melhoradas nela, né? LKzinha é mó da hora de jogar. BK-57 também gostaria de saber sobre ela também, mas tal. Mas, infelizmente, de AR foi só isso, tá bom? Então as outras continuam a mesma coisa. BK-57, ICR e demais, ok? Agora vamos falar das SMTs. Essas aqui que são mais levinhas. E por mais incrível que pareça, eles não falaram nada. Não fizeram nada com a MAC-10. Eu não acredito muito em buffs e nerfs secretos. Isso pra mim é mais título de bait pra criadores de conteúdo. Mas eles realmente não mencionaram absolutamente nada dela. Mas é uma crença minha. Pode realmente existir. Vamos falar da KK-9. Ela teve multiplicador de dano, reação de acerto, hipfire melhorados. Então será que a KK-9 vai voltar pro jogo? Mas não foi só isso, não. Ela otimizou o tempo de reloaded. Então tá recarregando mais rápido também. De todas as armas mencionadas, que eu vou mencionar ainda também, eu acho que com certeza eu testaria ela logo. Porque será que a KK-9 vai voltar a ser tão chata quanto ela era no ano passado? Insuportável! Vamos ver. Finalmente mexeram aqui na PPSH-41, que é uma arma que é muito querida pela comunidade do COD. Eu mesmo gosto muito dela também. E nas sezões passadas, desde o lançamento dela, não mexeram praticamente nada. E aí eu acho que pra ela ficar boa, usável mesmo, pra valer, tem coisa pra ser mexida. E dessa vez mexeram e foram melhorias. Então o que aconteceu? Multiplicador de dano, reação de acerto, hipfire foi melhorado e também otimizou o tempo de reloaded. Ou seja, o mesmo buff da KK-9. Eu, sinceramente, gostaria de ver uma melhoria, bem leve, não precisa ser muito, mas um pouquinho só de melhoria no recoil dela, no horizontal principalmente, que é o que me faz não querer jogar com ela. Mas ela é uma arma muito eficiente. Vamos ver se pelo menos essa reação de acerto e também esse hipfire vai ser suficiente pra realmente colocar ela no jogo. Eu acredito que ela tem muito potencial. Vamos ver. Uma arma que já esteve no meta, jogadores novos podem não acreditar, mas sim, galera, a HG-40 já esteve no meta alguns anos atrás e ela quebrava tudo. Ela é uma SMT meio AR, né? Então ela tem uma cadência muito baixa, o que não faz característica nenhuma com qualquer SMT, porque a SMT tem a cadência baixa e dano alto. Quer dizer, cadência alta dano baixo. E no caso a HG-40 é o oposto, o que seria as ARs, né? Então ela dá uma cadência baixa, que é o número de balas, né? Que o projeto que sai da sua arma. Então ela tem uma cadência baixa, mas o dano dela sempre foi muito forte. Depois de algumas nerfadas, outras armas ficaram melhores. Mas mexeram nela aqui, mas também não foi muita coisa não. Aumentou o multiplicador de dano, aumentou o dano e o alcance do dano. Então, três características que se vale a pena voltar ali e dar uma testada na HG-40 pra ver se ela tá aí pelo menos interessante. Outra arma que já esteve no meta, assim, quando ela foi lançada e não durou muito, né? Foi a Core Dight. E eu acho que ela vai continuar onde está, porque foram só duas bufadinhas que fizeram nela. Que a multiplicador de dano foi aumentado e também o ADS melhorou. Então ela tá mirando mais rápido e o multiplicador de dano tá aumentado também. Mas o dano, o base, não foi aumentado. O restante continua igual. A 556, a GR, que lançou e foi um meme desde o início, né? Ela já entrou meio mortinha no jogo. Ela teve dois buffs aqui, que foi o multiplicador de dano, na verdade três. O multiplicador de dano foi aumentado, a mobilidade geral melhorou e o ADS também foi melhorado. Vamos ver se isso é o suficiente pra deixar ela jogável. Mas não foi só isso, não. Agora, falando de acessórios dela, teve dois acessórios aqui que foram melhorados. O de 30 e o de 60, 556. Ambos aqui teve o dano ajustado, não aumentado, ajustado. O que isso quer dizer? Vamos ver na prática. Não sei. Ajustado pra melhorado. Ajustado pra aumentado, pra mim tem diferença, né? Mas pode ter aumentado um tiquinho aí e reduziu a dispersão. Isso é interessante. Reduzir a dispersão é sempre uma notícia muito boa pra qualquer arma. E a última SMT aqui, ela que já foi uma arma Pain2Win nos primeiros meses de vida do COD Mobile. Você só conseguia a Razorback pagando pra ter ela, mas ela tinha uma característica muito semelhante à PDW. Depois eles liberaram ela pra você ter ela de graça, assim como fizeram com todas as armas que fazem até hoje. Então as duas únicas armas no jogo, que no início era a Pain2Win e eram muito fortes, a Razorback e a HBR. Mas como eu falei, hoje todas você consegue de graça. Pelo menos quando lança e tudo mais. Como vai lançar hoje, 9 horas da noite, jogo passe, batalha, vamos ter uma arma nova. Na live aqui no YouTube, 9 horas da noite, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Mas eu vou voltar aqui pra Razorback. Ela teve três melhorias. Que primeiro, multiplicador de dano foi aumentado. Dispersão de bala em movimento foi melhorado. E o Recoil também foi melhorado. E o Recoil sempre é uma notícia muito boa. E ela realmente tava dispersando muita bala enquanto você fazia o Strafe, né? Você tava atirando no adversário, movia pra esquerda, direita ali e tal. Suas balas saiam meio zoadas. Então eles melhoraram isso. Vamos ver se vai ser interessante. A Razorback, ó, pra você ver aqui, ela nem tava no level máximo ainda aqui no meu jogo. Mas agora tá. Vamos falar então das próximas categorias, que agora é a escopeta. Eles fizeram duas coisas diferentes pra escopetas de um tiro único, né? Que dá um tiro só. E outras são, tipo, semi-automáticos ou automáticos. As escopetas, na verdade, elas não tiveram um ajuste, tá bom? Então vamos começar aqui com as que tiro único. Então eles mexeram em três tiros únicos aqui, que foram... cadê? A BY-15, a HS-0405 e a KRM. Então eles aumentaram a quantidade de projéteis na sua arma, que é algo interessante. Porém, eles diminuíram o dano do projétil. Ou seja, tá dando menos dano. Tem mais bala, mas dá menos dano. E a outra, de tiro único, que é a arma secundária, que é a short, né? Que é a pistola aqui, na verdade. Ela tá como short aqui. Uma arma que quando ela entrou tava bacana, depois ela foi nerfada. Ela era excelente pra quem usava sniper, ela ajudava demais. E agora recebeu um buff. Então vamos ver se ela volta pro jogo. Ela teve quatro coisinhas aqui, ó. Aumentou a quantidade de projétil também. O dano e alcance foi ajustado. E a cadência foi aumentada. Então ela consegue dar mais tiro agora, mesmo sendo single shot. Ou seja, tiro único. Vamos ver. Essa arma, eu sempre achei ela bem interessante. De tiro único, é isso. Agora eu vou falar um pouco das automáticas, das escopetas automáticas. Começando pela Striker. O dano dela foi aumentado. É isso. A Echo, que é um trauma pra galera do Warzone, né? Do PCI Consoles, que ela foi com no Metal há muito tempo. Era um absurdo de forte e muito rápido. E eles aumentaram o alcance dela aqui no MJ e no BR. A HS1226, que eu nunca pus a mão nela, como vocês podem ver. Aumentaram aí o dano e o alcance. E o último buff que fizeram aqui de escopetas foi na Jack 12, o Jack 12, né? Que é uma escopeta que eu gostei de usar bastante. Ela é bem bacana, bem sólida. Eles aumentaram o dano dela, tá? Então, ela já tinha um dano bacana, aumentaram mais. Agora, a R9, que é um double shot, né? Ela dá dois tiros, recarrega, dois tiros, recarrega. Que é uma das minhas favoritas junto com a Jack 12. Não mexeram nada nela, tá? Nem no restante que eu não falei nada. Quer dizer, o restante mexeram. O único que não mexeram aqui foi a R9. Um outro buff que foi muito geral, que eu achei interessante, é que... Sabe quando você troca de arma, ou você troca pra pegar uma granada letal ou tática? Então, esse tempo agora tá diminuído. Você tá trocando isso muito mais rápido. Eles também colocaram que diminuíram o tempo de fechamento. Eu não entendi muito bem o que seria esse fechamento. Se você sabe, coloca pra mim no comentário. Porém, esse tempo de fechamento, esse tempo de troca de arma, tá mais rápido pra todas, menos pra duas armas. Se você gosta de jogar com a high-tech AMR, isso não vai funcionar. Ela não vai trocar tão mais rápido quanto as outras. Uma pena, né? Mas a sniperzona também. Pesada. E pra mim, o que faz sentido também, não vai funcionar esse tempo de fechamento, essa troca, pra short. Ou seja, pras duas armas. Pra high-tech, AMR e pra short. Pro restante, vai trocar muito rápido. Ou mais rápido que tava, pelo menos. E um outro buff que fizeram aqui para lentes de algumas armas. Quais são elas, tá? A QQ-9, a PP-19 Bison, a RPD, a Chikon, a SKS, a SM-10 e a Menoir. Então, todas essas armas aí vão ter uma otimização na animação da mira. Então, se você colocar qualquer lente nessas armas que eu citei, a animação vai estar otimizada. Acredito eu, tá? Acredito. 99% de certeza, que também, mesmo que sem essas miras aqui, ou seja, na mira de ferro, também vai estar melhorado, mais otimizado. Ou seja, meu, a lista de buff, lista de melhorias, tá gigantesca. Agora vamos falar das nerfadas. Uma arma que eles comentaram que tava sentindo meio quebrada, dependendo do ambiente do jogo, era a SVD. Então, ela foi nerfada, tanto no MJ quanto no Battle Royale. O que foi nerfado nela? O alcance. O alcance dela foi reduzido. Agora, o nerf exclusivo para o Battle Royale. Isso não se aplica ao MJ, tá bom? Então, esse nerf do Battle Royale aqui, a dispersão de balas no hipfire para todas as ARs, para todas SMTs e para todas MLs foi aumentado. Ou seja, quando você tá atirando sem estar mirando, que é isso que é hipfire, né? Você tá atirando sem estar mirando, as dispersões das balas vão estar muito maiores. Comparada, pelo menos, no que tava na Season Passada. No MJ continua igual a Season Passada, mas no Battle Royale mudou e foi pra pior. Agora, o quanto foi pra pior ou não, não sabemos. Vai jogar, você vai começar a perceber. Ou se foi muito pouco, você não vai perceber nada. Buffs e nerfs para armas acabou. É isso. Agora vamos falar de nerfs no MJ aqui, ó. Em séries de pontuação, não. Em habilidade do operador. O doguinho, meu favorito aqui, ele foi nerfado mais uma vez em vida. Ou seja, se atirar nele, ele vai morrer ainda mais rápido. Porque pra mim ele já morria rápido, mas beleza, agora tá morrendo mais rápido ainda. E a outra que foi nerfada aqui foi a armadura, a cinética, essa aqui. A vida extra foi diminuído e o tempo que você leva pra deixar ela pronta pra você usar foi aumentado. Tá, então um grande nerf nela aqui. Mas beleza, de nerf foi só isso. Agora teve melhoras, buffs aqui também nas habilidades operadores. Primeiro foi o reator nuclear, que é esse aqui, tá? Que ele é bem interessante. Se quiser dar uma olhada no que ele faz, é só você pausar o vídeo e ler no lado direito, tá? O alcance da queimadura foi aumentado. Porque realmente tava bem baixinho, tá bom? O outro aqui que foi melhorado. TAC-5. O tal do reforço de vida. Foi melhorado. E a Tempestade, velho, foi melhorada também em questão de tempo de reload. Ou seja, você acaba recarregando ela mais rápido pro jogo. E não sub-stime. A Tempestade é uma arma muito OP utilizada por muitos, inclusive, pro players nas seasons passadas. E agora com esse tempo de você ter ela mais rápido na sua mão, talvez faça ela voltar pro jogo. E a MJ é isso. Porém, temos mais duas coisas pra falar aqui do Battle Royale pra quem joga, tá? E o Battle Royale tiveram mais duas nerfadas que são em classe. Aqui nas classes dos personagens. Então, começando aqui pelo bombado, que infelizmente até hoje... Ah, agora eu tenho bombado. Legal, né? Tava bloqueado pra mim porque eu nunca tinha conseguido fazer o evento e agora tá desbloqueado aí. E o que eu tô ligado é que ela é bem forte, né? O bombado aqui. O que ele fazia? Ele fazia você subir. Faz, na verdade, né? Você dá uma subidinha ali e é bom pra dar uma movimentação. Você sobe nas casinhas mais rápido. É até um jetpack no final das contas. Você consegue até ver o desenho, será? Não, não consegue. Não consegue, né? Mas é, beleza. Mas resumindo, o que aconteceu de piora nela? A aceleração do impulso foi reduzida. Então, você não sobe mais tão rápido quanto era antes. Porque realmente era bem rápido. E o tempo de espera foi aumentado. Ou seja, o tempo que você leva... Acho que pra você usar de novo alguma coisa assim entre uma bombada e outra. Uma aceleração e outra, né? Ou talvez até o tempo pra você usar de novo, alguma coisa assim, né? Mas testa aí e saiba que o tempo de espera foi aumentado dela. Se você joga bastante com bombado, você vai saber do que eu tô falando. De classe foi só isso. Não teve mais buffs nem nerfs. Mais buffs e nerfs exclusivos pra armas do Battle Royale aqui. Teve só a M21 EBR. Ela foi nerfada em dano. Ou seja, o dano foi reduzido. E o tempo de recuperação do recoil foi aumentado. O que que é isso aí, né? Quando você atira com uma sniper, né? A mira às vezes sobe e depois volta. Então esse tempo, ele foi aumentado, tá? Então ela tá um pouco mais complicada ali de você dar umas balitas nos seus adversários. No demais, vamos dar uma olhada então na nova arma que vai chegar às 9 horas da noite. E estarei ao vivasso aqui no YouTube mesmo, zerando o passe de batalha pra vocês. Pegando, testando essa nova arma. Olhando as novas skins do passe de batalha também. Então coloca o alarme no seu celular, 9 horas da noite de hoje. E fixado no comentário tá o link da roxinha na ASUS. Onde sexta-feira estarei fazendo um live lá também. E lá teremos sorteios de passe de batalha pra vocês. Espero que esse vídeo tenha ajudado a vocês ficarem mais atualizados, né? Do que que tá rolando aí nessa Season 6. E coloca pra mim no comentário aí quais são as armas que faltou mexer. Eu acho que faltou mexer um pouquinho aí talvez na Mac 10. Você acha que não? Você acha que sim? Coloca pra mim no comentário. E quais armas que você mais gostaria que recebeu FC buffs? Eu vou até falar da BK57, que é uma das armas que eu mais gosto aí. Que infelizmente faz muito tempo que a gente não fala dela. Vamos ver nas próximas Season, tá bom? Sorria mais, pratica o amor, viu seus sonhos. E até daqui a pouco mais vídeo no canal. É nóis e fui, valeu.